Oi gente, 4h25, boa tarde, seja bem-vindo ao cantinho, como eu sempre digo, mais fashion da cidade, viu? A Fer tá com look, a gente tá falando em inglês agora, vamos falar, ela está com look fashion demais, dá uma olhada. Ela está vestindo o cantinho da moda e você encontra tudo isso aqui, mas hoje a gente veio pra mostrar tudo que é novo, porque o que é novidade, o que você não encontra por aí, você pode ter certeza que no cantinho da moda você encontra, a gente começa mostrando um pouquinho do frio, né Fer? E mostrando também que tem pra todo mundo. Boa tarde Fer! Boa tarde Rodrigo, boa tarde gente, tem moda masculina também no cantinho da moda, ó, eu peguei duas opções, mas posso pegar mais aqui? Claro, a gente pode tudo, a gente tá no ao vivo, viu? Enquanto ela vai buscar mais opções, olha só que sensacional, aí vou falar um negócio, não passa o vento, tá? Você pode ficar tranquilo, não precisa de segunda pele, porque existe também, é claro. Olha outro modelo aqui, fale pra gente dessas roupas inacreditáveis, essas blusas que não deixam ninguém passar frio Fer. Eu fui buscar uma fechada gente, porque olha, pra quem não gosta de zíper, tem as fechadas de linha masculina também, com punho, qualidade, não preciso falar que é excepcional, então tem masculino também, tem muita opção. Viu? Não é só blusa de frio não, tem jeans, tem bermuda, camiseta, é só ver, o cantinho mais fashion da cidade, fica fácil de você chegar, fica fácil de você estacionar e é facinho de pagar, tá? Você pode pagar no seu cartão de crédito, pode pagar no crediário da loja, a gente rapidinho já chegou na moda feminina e sempre com as roupas que, como eu disse, não acham em lugar nenhum, é só aqui. Falou que é moda do outro lado do mundo, você já encontra aqui. É verdade, é a que chega primeiro, viu gente? Ó, peguei uma flare, Rodrigo, essa flare, ela é simplesmente incrível no corpo, ela tem bastante elastano, então ela molda bumbum, coxa, fica sem barriga e olha essa blusa, vem ver isso aqui. Olha esse detalhe, que lindo pra combinar com a calça, gente. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Viu? Essa calça também empina bumbum, né? Sim, na verdade a gente procura trabalhar com linha feminina que valorize o corpo da mulher, sempre. Você sabe que você tá me devendo uma dessa. A próxima. Ai, deixa eu pegar um negócio, aproveitado. Ai, fica à vontade enquanto você tá vendo esse look e sabe que no cantinho da moda, como eu sempre falo, as novidades, olha lá, lembrou da novidade. Vai, festa? É pra essa, é pra festa. Gente, chegou vestido de renda, então você, senhora, jovem senhora, meia-idade que tá procurando um vestido pra ir num casamento, chegou várias cores de renda, esse é um midi, tá? Mas tem longo, curto e midi pra todas as idades, veste muito bem. Viu? E sabe o que é legal? Não é só PMG não, viu? Você encontra moda plus size aqui também, como esse look que a gente tá mostrando. A gente já volta nos vestidos, relaxa, Fer. Fala pra gente desse look aqui. Ele é muito natural, né, gente? Ó, esse é um cropped com uma saia cintura alta. Gente, ele fica uma boneca no corpo, esse look. Lindo, lindo mesmo. Super moderno, despojado. Dá pra um casamento, pra uma formatura, pra um aniversário de dia, pra qualquer ocasião. Ah, isso que é importante, pode usar em qualquer ocasião. Temos um vestido aqui, a Fer vai falar pra gente dele agora. Ó, ele é um cigana, ele é bem moderno, ó. Tem essa manga meia blusezinha, que fica super legal no corpo, porque ela fica mais soltinha, sabe? Ó, tem o cintinho pra dar uma cinturada, saia vazezinho pra não marcar o quadril. Sem falar que tem do P até o GG, outras opções nesses modelos, tá? Tudo isso no mesmo lugar pra você, tudo isso no cantinho mais fashion da cidade, tudo isso no cantinho da moda. Olha esse aqui. Esse é chique, né? Gente, olha que lindo, esse é um crepe de seda. Ele tem um martingalim aqui, ó, que fica mais certinho no corpo. Tem um vestido sobreposto embaixo, pra não marcar, porque ele é levemente transparente. Sem falar que esse comprimento fica lindo e essa gola fica um charme. Tá vendo? Tudo isso no mesmo lugar, ele é agora inteirinho pra você, ó. Aproveita, é só chamar no atos ou correr pra loja. Quem chegar primeiro, leva. É assim que as coisas funcionam aqui, viu? É desse jeito, porque não tem nada de repetido aqui. E esse aqui, Fer? Acabou nada, você não sabe ainda o que eu vou falar pra você ainda. E esse aqui, conta pra mim. Eu não falo, gente, eu não aguento ele. Ó, esse é um chamise, é um chamise longo. Rodrigo, o chamise é uma peça bem versátil. Então, assim, ó, eu vou num aniversário de dia, eu consigo usar. Eu vou num casamento que não me exige um traje de gala, eu consigo usar. Ele é liso, é num tom de verde, já um tom de inverno, é como se fosse um erva doce apagado. Ele é manga longa, mas ele tem um martingalim pra deixar mais curto, gente, ó. Ah, obrigado por ensinar a todos agora. Vem cá, vem cá, Lucas. Todo mundo tá aprendendo o que é o quê? Martingale. Prazer, Rodrigo e todo mundo que tá assistindo. Agora você já sabe, tá vendo? Olha que show. Além de tudo, o cantinho mais fashion da cidade é cultura pra você. Gostou? E aprendeu o que é martingale. Agora eu quero falar o seguinte pra você. Sábado vai estar 31 graus. E sábado é dia de um evento muito importante na cidade, que é a chopada de um clube famoso que a gente vai estar lá mostrando. Eu quero um look agora pra mulherada vir buscar. Tem ou não tem? Vai, é no tempo, contra o tempo, pro sábado à tarde. Vamos ver. 31 graus. Ah, sábado à tarde. Sábado à tarde, 31 graus. Sábado à tarde, chopada no Caissara. Eu quero saber. Tem? Fale pra gente. Tem sim, ó. Um vestido da pistache, o verde, manga raglan, longo, com uma fenda. Você pode usar com uma rasteirinha ou com uma sandália de salto grosso, porque é de dia, você disse. Exatamente. É no sábado à tarde. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Você, mulher, que estiver no Caissara, sábado à tarde, e vier falar com o Boni, que comprou a roupa que está usando no Cantinho da Moda, vai ganhar 10% de desconto na próxima compra, bancado pela Central da Notícia. Combinado? Pra você vir e não passar vergonha na chopada sábado, no aniversário da noite, na missa do domingo, no batizado do domingo, no culto do domingo. Pra não passar vergonha. Encontrar alguém com roupa repetida, você precisa vir comprar aqui. E no sábado, especificamente, encontrou a Central da Notícia no Caissara e falou que está usando o look Cantinho da Moda, ganha um vale desconto pra sua próxima compra aqui, por conta da Central da Notícia. Combinado? Combinado, gente. Ele falou que banca. É bancado pela Central, ó. Só que você tem que abordar a gente aí no Caissara e falar que seu look é do Cantinho Mais Fashion da cidade. Combinado? Pra parar com esse negócio e quem vai no Caissara é metido e fresco, é nada, é todo mundo gente boa e usa a roupa do Cantinho da Moda, por exemplo, porque gosta de se vestir bem. Então é isso. Gosta de se vestir bem, com exclusividade, pagando preço justo, pra uma roupa que vai durar pra uma vida toda, tem que vir onde? Cantinho da Moda. A gente te espera aqui e a gente se vê. E, aliás, esteja bem vestida, bem vestido com as roupas daqui, hein?